Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo, meu nome é Arturo, eu sou analista de valores imobiliários e hoje a gente vai falar sobre o resultado da Align, eu até achei estranho, não tem vídeo meu dela aparentemente pelo menos não está aqui linkado no Fundamentei, não sei se tem algum antigo mas a Align é uma empresa bem interessante para estudar e tal e a gente já vai ver, tem um negócio legal, os números interessantes enfim, está valendo como se fosse uma empresa nova, não tenho certeza eu juraria que eu já tinha falado dela, mas como não tem nada aqui então conta como uma empresa nova, também divulgou o resultado ontem, hoje, sei lá, fresquinho qual que é o lance da Align? Ela faz o famoso, talvez vocês já conheçam, Invisalign que é um novo tipo de aparelho dentário, sei lá, os termos corretos aquele, é bonito, uma plaquinha transparente e tal, não atrapalha enfim, além de ter toda a sua qualidade enfim, aí no começo, a primeira vez que eu vi ela você disse, ah, legal, muito bom só que geralmente você não gosta muito de empresas ter um produto só fraco, assim, você corre meio que um risco de perder, né, resultado e tal só que depois eu fui vendo, é um pouquinho além disso isso não é só um aparelho, é quase um ecossistema inteiro em cima de um aparelho porque daí eles vendem um scanner, que você faz um scan lá para produzir as chapinhas lá do negócio é bem caro, né, então você vai fazendo vários sequenciais aí tem todo o treinamento, tem a certificação que o profissional está habilitado então, né, os caras dão um jeito de fazer um monte de coisa em volta tudo bem, ainda é um grande chamariz, tá mas, é mais do que você vender um produto só é mais do que o WD40, por exemplo que a gente já fez vídeo aqui, já comentou tem um ecossistema em volta se a gente for ver, é uma empresa de 20 bi, de doletas, tá os resultados são muito bons da empresa aqui tem um não recorrente no meio, mas ainda assim os anos lá da pandemia lá tiveram um resultado forte mas, você olhando sobre qualquer ótica, né um crescimento de receita sólido, de lucro bruto teve um pico aqui, né, 2021 e mais ou menos pós pandemia mas ainda assim, né, no geral um crescimento bom margem bruta muito boa, até porque eles têm serviço, tem coisa embutida no meio mas eles fabricam, né, a maior parte disso aqui dá uma rentabilidade legal, você vê que eles gastam muito não tá lançado aqui, discriminado eles têm uma despesa grande aí com vendas em marketing é, eles pararam aí de, sei, quanto que é a empresa é, mais ou menos o IPO, né, 2014 então eles lançam de uma forma diferente por isso que não aparece nesse template, né mas vai aparecer no template normal ah, o template normal não tem um gasto separado mas enfim, né, então ela perde bastante margem da bruta pra EBITDA, a empresa gasta bastante em duas coisas pesquisa de desenvolvimento para que, né, ela esteja à frente na inovação que é o principal negócio dela é um produto diferente que o aparelho ortodôntico tem desde sei lá quando muito tempo é um lance que eles fizeram um negócio diferente mais bonito parece que é melhor de usar também e tal então eles precisam estar à frente dos concorrentes e tal pra manter essa posição de destaque, né eu tava lendo o call deles ah, esse eu acho que não lembro qual eles falaram bastante sobre os desenvolvimentos do futuro que eles estão desenvolvendo scanners novos que vai possibilitar fazer um negócio melhor o ponto o ponto onde eles querem chegar é imprimir 3D essas plaquinhas lá então isso seria um turning point pro negócio provavelmente daria uma rentabilidade maior seria mais ágil mas venderia mais alguma coisa junto também enfim, então muita pesquisa e desenvolvimento e vendas em marketing importante também, né porque não deixa de ser algo que você precisa ali trabalhar convencer os outros que eles precisam do teu produto mas mesmo assim ainda é uma margem de respeito acaba que quando você vai ver uma margem líquida nos últimos períodos aqui tá um resultado um pouco fraco mas enfim a empresa está depreciando bastante, né por isso que a margem líquida tá um pouco mais baixa mas os números dela são bons né se for olhar geração de caixa e stand point é bom dívida zero problema na verdade ela roda com caixa líquida gera caixa normal aqui tudo certo tá recomprando usando o retorno de capital pra recomprar fora o investimento o perfil dela de investimento não é muito em capes é em pesquisa e desenvolvimento em Narnie então aqui na geração de caixa fica tudo redondinho se você for ver os números não tem o que falar né tá redondinho tudo crescendo as margens são boas tem uma queda assim da margem bruta em diante mas beleza fez parte do negócio ela tá em franco crescimento grande ponto sobre ela você vê que bastante gente interessada né engraçado que até com a certeza que eu já falei dela aqui mas enfim isso deve ser um lapso mental grande ponto né que é uma empresa de 20 bi de grana pra quem tá lucrando aí né alguns milhões por ano mesmo resultado operacional que não bate um bi ah assim não é nenhum absurdo mas o mercado cobra caro pelo resultado da empresa aí a gente volta na velha assim ah vai mercado americano a gente vai mudando o o a nossa perspectiva né é porque ela teve um ponto assim que ela tava de fato no múltiplo esticado lá aqueles anos que ela teve resultado mais forte o mercado puxou muito no high aí sim eu lembro disso né ela tinha um múltiplo muito alto assim que tipo eles tem um produto legal produto inovador e tudo mais diferenciado mas não tá se refletindo em tanto crescimento né a gente viu ali cresce legal é nada absurdo pra você pagar milhões né agora tudo eu vou comparar com a NVIDIA lá pegar lá os últimos 4, 5 anos 12% de receita é bom né enfim o lucro líquido vai ficar balançado aqui né por causa desse aumento de depreciação mas dá pra gente ver um EBIT sem contar aquele ponto mais alto no lucro bruto né 11% 11% um EBIT daqui menos né esse é o ponto a gente tem fundamentos bons a gente tem um balanço bom mas tipo assim né o fundamento bom do negócio ele não se mostra assim nos números de uma maneira extraordinária né os números são bons tem dúvida mas você não tá vendo uma empresa crescendo 30% e tudo mais aí enfim é uma decisão de cada um se pra você a qualidade do produto é suficiente né isso né da inovação é suficiente né pra você pagar esse valor aí na empresa não é nada absurdo de caro você também não tá vendo uma performance tão forte mas vamos dar uma olhada logo aí no resultado que acabou de sair da empresa deixa eu ver se tá tudo certinho aqui o nosso luçado bem bora vamos lá Eterolumina o que que é ah é o scanner né então assim tudo gira em torno né do produto deles lá do Invisalign então tem um scannerzinho aí tem mais um só do Zé das Quanta lá aí né tem um curso tem um isso aqui gira em torno né do Invisalign então esse foi o quarto tri né fechou 2023 receita 3.9 bi dá até pra gente comparar aqui né como eu já expliquei ainda no Ataliz receita ali em cima de 2022 voltando aos números lá de 2021 teve impacto de câmbio beleza margem operacional aquilo que a gente falou né não é grande coisa porque ela gasta muito gasta bastante em R&D margem margem operacional recomprando ações a gente viu né gosto de recomprar mas é a receita do trimestre um pouquinho abaixo do B é isso né é um negócio você vai olhar parece fantástico né produto bacana e tal da hora todo o ecossistema em volta inovador já tem concorrente não é aquele negócio que você precisa se preocupar que vai vir um concorrente vai quebrar a empresa já tem os concorrente lá né os xingling paralelo mas tipo né eles mantém a força dos resultados talvez seja esses concorrentes que não deixam a empresa crescer tanto né o ponto é esse que essa aparente superioridade do negócio vamos dizer assim não se reflete pelo menos de uma maneira tão expressiva da empresa dá uma olhada lá vende lá o Invisalign o sistema Invisalign aí tem lá a parte técnica aligners acho que é a plaquinha scanner e os software pra você fazer o planejamento do troço enfim sei lá mais o que que tem junto aí então volume então você vê o trimestre não foi nada demais volume meio mais ou menos melhorou uns pontos de margem perdeu um pouquinho ali de campo e tudo mais a receita do ano a principal receita ela vem do aligner 3.2 bi receita total 3.9 mas o resto também a gente se joga fora os outros serviços e scanners e software e escambau que vem junto vamos lá o que os caras falaram estamos contentes de reportar o resultado do quarto trimestre receitas melhor que esperado crescimento sequencial volume sei lá melhor a gente continua a anunciar um scanner novo lá então estamos desenvolvendo um negócio novo o que é melhor em memória em seu celular mais bacana e tira foto olha mais rápido e pega um ângulo melhor e tudo mais tem todas as patentes enfim isso eu acho legal que eles desenvolvem meio que os produtos todos eles desenvolvem os produtos deles não foi isso que eu quis dizer mas tipo essa verticalidade de coisas e acessórios juntos eles estão lá sei lá terceirizar essa parte blá 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 o aitero aqui os numeritos que a gente meio que já viu então em termos de volume ali mais ou menos nada demais receita leve crescimento ano contra ano mas teve impacto de câmbio nem lembro quanto que foi lucro líquido aqui também em linha lembrando que lucro líquido tem impacto forte de depreciação amortização isso aqui com certeza teve uma coisa que atrapalhou peraí mas ah tá aqui é non gap lucro de novo então o ajustado aqui né no ajustado é até melhor né o resultado isso quarto trimestre e ano contra ano a gente viu mais ou menos fraco nada muito espetacular assim ó no lucro ajustado 8% de crescimento 8% de crescimento assim pra você é o que a gente viu ali no fundamentei né mais ou menos e ver se pra você tá bom né é o suficiente então tax rate os resultados estamos felizes satisfeitos né eles falaram bastante disso né nova onda de inovação vai diferenciar e vai fazer a gente crescer cada vez mais tem aí prêmios board of directors mais um produto licenciado o FDA liberou mais um trequinho ali também IP system fizeram uma aquisiçãozinha ó lá os caras tão de olho nisso aqui ó 3D printing né futuro mas é pro futuro não é um negócio agora né pelo menos é o que eu lembro compraram umas açõezinhas o Outlook pra 2024 né vamos ver o do ano direto né receitas up mid single digits exatamente o que ela tá crescendo ali né mid single digits 5, 6, 4 7 3% é modesto né na minha opinião é modesto a gente espera uma margem um pouquinho melhor então né esse crescimento mid single talvez chegue num double digits lá no bottom line num IS pra vida razoável esperar a CAPEX não é uma grande necessidade deles e tá aí né então é interessante ver peraí isso olha só os demonstrativos e tal vamos ver a geração de caixa não não tem né geração de caixa que é bom os caras não colocam então é interessante um caso desse né porque você bate o olho no business assim tem tudo pra ser uau né espetacular e tal inovador e não sei o que diferenciado caro pra busca produto sei lá eu sequencialmente assim não acho muito forte e é curioso e se você olha até 2021 né parece que explodiu né que ela ia tipo alavancar esse crescimento pra valer um ano de receitas fortes margem forte e tal e depois volta né ao normal então é bem assim a situação tem a ver com o comportamento de mercado não que isso diga muita coisa né mercado especialmente americano é totalmente maluco mas já jogou ali no tasto agora essa empresa vai voar não voou né então é isso é uma decisão se pra você tá bom isso que ela tá entregando né frente ao que você tem ali de evidências e tal e é uma empresa que você tem que acompanhar bem o negócio né os números é o de menos ali só crescimento né crescimento sim é o ponto chave que tá bom a margem é boa gera caixa não tem necessidade de investimento não tem dívida geração de caixa tranquilo tô fazendo uma recontrazinha tranquilo ali no balanço né você não vai se preocupar se perder um ponto de margem aqui e tal é uma empresa que você tem que focar no negócio tem que vender mais ou tem que vir esse troço 3D aí e revolucionar a empresa né expandir um pouco maior ou começar a lançar mais coisas ali do ecossistema ali pra valorizar mais né porque até agora é um resultado ok eu diria assim sei lá principalmente no mercado americano que você busca sempre uma empresa espetacular tem tanta empresa lá eu pelo menos eu faço isso pra mim só vale se eu achar espetacular se eu achar só bom beleza quase pra próxima né acho que falta alguma coisinha pra ela sair de boa pra espetacular eu tenho 4 estrelinhas pra ela podia ser 5 vou comparar com as empresas brasileiras 5 mas pra mim podia ter um pouco mais mostrar um pouco mais de resultados beleza pessoal então isso aí eu já ia falar empresa Invisalign é Align o nome da empresa produz o Invisalign analisinha pra vocês eu tenho certeza que eu já falei dela tá aí salvo engano novidade no canal beleza muito obrigado pra todo mundo até os próximos vídeos valeu Tchau